Olá a todos, bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cabelo branco e vamos te dar uma dica para eliminar os famosos fios brancos se você não quer perder é só continuar assistindo ao vídeo mas antes não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo de se inscrever no nosso canal aproveita também para compartilhar essa dica usando as suas redes sociais assim os seus amigos também terão acesso à informação também terão acesso ao nosso conteúdo ter cabelos brancos pode ser um pesadelo para uma mulher já imaginou acabar com isso usando casca de batata? se não eu vou te ensinar e vou te dar algumas razões para você começar a usar a casca de batata para escurecer os seus fios aí naturalmente por alguma razão os cabelos brancos são indicativos de idade avançada para a maioria das mulheres e isso geralmente não é aceitável para elas muito dinheiro é gasto com tinturas de cabelo que são caras e também possui diversos efeitos colaterais felizmente você pode pintar o cabelo naturalmente utilizando cascas de batata você não ouviu errado você pode pintar o seu cabelo naturalmente usando casca de batata essa receitinha vai realmente mudar a cor do seu cabelo anote aí os ingredientes um pote uma xícara de casca de batata e dois copos de água modo de preparo coloque os dois copos de água na panela coloque a panela de água em um fogão e coloque as cascas de batata na panela ferva as cascas de batata por 5 minutos deixe esfriar em temperatura ambiente coe a água em uma tigela e está prontíssimo a nossa tintura natural agora eu vou te ensinar como tingir o seu cabelo com as cascas de batata primeiro você vai lavar os cabelos com shampoo depois enxague bem e use uma toalha seca para tirar o molhado com o cabelo úmido aplique a solução de água de casca de batata com uma segunda lavagem você pode usar delicadamente uma escova de cerdas macias para aplicar a solução em seu cabelo você vai notar de imediato uma mudança na cor do seu cabelo deixe agir por cerca de 15 minutos e enxague com água morna o corante da batata natural vai permanecer em seu cabelo deixando-o agradável e bem colorido além disso ele ajuda no crescimento e também no fortalecimento pronto! agora é só apreciar os seus fios naturais gostou do vídeo? deixe um joinha aproveita e compartilha não esquece de se inscrever no nosso canal tchau! tchau!